Antes de começar esse vídeo, se você está em seu smartphone, não se esqueça de clicar no sininho para receber as próximas atualizações do canal. E se você está no computador, não se esqueça de clicar nessa bolinha e depois em enviar para mim todas as notificações desse canal. E depois é só salvar e pronto, curta o vídeo. Está no ar mais uma edição do New York Treta, apresentado por Daniel Versosa. Opa, gente! Daniel Versosa, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. Depois que o assunto sobre livros de youtubers teens estourou nas últimas semanas, o também youtuber Felipe Neto, após receber vários pedidos, decidiu fazer um vídeo expondo a sua opinião sobre o assunto. Hoje eu vou falar sobre os livros de youtubers. Novo fenômeno das livrarias no Brasil, né? Todo mundo falando disso e as pessoas começaram a me cobrar muito para que eu desse a minha opinião, para que eu falasse o que eu estou pensando sobre tudo isso. No vídeo, Felipe Neto criticou a modinha de fazer livros sem ao menos saber escrever. Ele citou o fato de muitos utilizarem os polêmicos Ghost Rider, que é quando um escritor anônimo escreve o livro em nome do youtuber, sem receber nenhum crédito por isso. Fazendo com que as pessoas pensem que o próprio youtuber que escreveu tal livro. Um dos casos mais recentes é o do ex-youtuber Mauro Morisono, o Japa. Na ocasião, foram vazados na rede páginas do livro, onde mostram um texto do Japa relatando a sua primeira vez com a Maju Trindade, que também é youtuber. Na polêmica, Japa disse que não tinha lido o livro, dando a entender que o mesmo foi escrito por um Ghost Rider. Felipe Neto foi muito tranquilo em seu vídeo e tentou não atacar nenhum youtuber. Ele deu a opinião dele tranquilamente e ainda citou um fato positivo nisso tudo, que é estar fazendo as crianças e os adolescentes se interessarem na literatura. Porém, Japa respondeu ao vídeo de forma indireta, chamando o Felipe Neto de hipócrita em seu Twitter, como mostra na imagem. Felipe Neto viu a postagem de Japa e respondeu em seu Snapchat, chamando o Japa de imaturo, como vocês podem conferir agora. Gente, eu quero agradecer do fundo do coração o apoio que vocês estão me dando no vídeo de hoje. É um vídeo polêmico, é um vídeo difícil de fazer. Por quê? Porque eu já sei que tem youtuber que ficou puto, já tem youtuber que deu indireta, já tem youtuber chateado pra caralho. E eu sabia que isso ia acontecer, entendeu? Infelizmente, tem youtubers que não tem idade, nem maturidade ainda o suficiente pra lidar com a exposição que eles têm. Imagina pra lidar com a crítica, né? Então eu já imaginava que isso pudesse acontecer, mas o apoio de vocês tá absurdo. O vídeo tá com 99% de like. Muito obrigado. Bem, em todo caso, o Felipe Neto sabia que isso poderia fazer com que ele enfrentasse esse tipo de intriga. Mas mesmo assim, resolveu compartilhar a sua opinião sobre esse tema que vem sendo falado por muitos no YouTube. O youtuber contente prometeu um vídeo-resposta, porém, até o fechamento dessa edição, não tivemos acesso ao vídeo. Queremos saber de você. O que você acha dos livros que estão sendo lançados pelos youtubers? Você concorda que youtubers jovens não podem escrever as suas próprias biografias? Concorda que o Isaac do Vine, por exemplo, não tem idade suficiente para escrever um livro? Deixe a sua opinião nos comentários. A edição do New York Treta, infelizmente, vai chegando ao fim mais uma vez. Ficamos por aqui. Falou! Se encerra agora, mais uma edição do New York Treta, apresentada por Tani Elverson. A edição do New York Treta, apresentada por Tani Elverson.